Olá a todos! Bom, vamos começar hoje o nosso clube de leitura de livros em inglês. Quem não sabe, eu tinha comentado sobre isso no podcast e agora aqui no YouTube a gente estreia este programa sobre o clube de leitura de livros em inglês. Então se você quer melhorar o seu inglês, vem com a gente, a gente vai ler capítulo por capítulo, cada semana um capítulo diferente e a gente comenta o que a gente entendeu do capítulo, tá certo? É uma forma bacana de a gente melhorar juntos. Bom, o livro que a gente vai comentar é o Red Mars, tá vendo? Do King Stanley Robinson. O que é esse Red Mars? É o primeiro livro de uma trilogia que fala sobre o processo de colonização e terraformação de Marte. Então você tem o primeiro livro que é o Red Mars, depois você tem o Green Mars e o Blue Mars, tá? Eu ouvi falar desse livro no episódio do SciCast há muitos anos atrás, fiquei super interessado e nunca sai no Brasil. Resolvi ler de vez no original, tá? O King Stanley Robinson, o autor do livro, ele nasceu em 23 de março de 1952. É um escritor americano, ele já escreveu dezenas de livros, mas a trilogia de Marte é realmente a obra mais famosa dele. Ele já ganhou vários prêmios, incluindo o Hugo, o Nebula e o World Fantasy Award, os principais prêmios de fantasia e ficção científica. A trilogia Red Mars foi lançada em 1992, Green Mars em 1993 e o último livro, Blue Mars, em 1996. Tem também um livro de contos nesse universo chamado The Martians, lançado em 1999. O livro Red Mars, que a gente tá lendo aqui, ele ganhou em 1992 o BSFA Awards e o Nebula Awards de melhor romance em 1993. Depois o Green Mars ganhou o Hugo e o Locus e o Blue Mars ganhou o Hugo e o Locus também. Tá certo? Bom, qual que é a história do Red Mars então? Se trata justamente dessa colonização, da criação dessa primeira missão para Marte, desde o planejamento da missão até não sei aonde, porque eu não terminei de ler o livro e estou lendo com vocês. Mas o que acontece no primeiro capítulo então? É um tipo de narrativa que começa usando a técnica do Inmedia Res, que é uma técnica em que a história começa no meio do livro, no meio da narrativa. Então ela começa no meio, tem esse primeiro capítulo no meio e depois volta lá pra trás. Este primeiro capítulo tá narrando sobre uma crise que tá acontecendo na primeira cidade humana em Marte. A cidade já existe, há muita descrição de como essa cidade é, uma grande bolha, grande com uma superestrutura com ruas e avenidas, sabe? Ainda é uma cidade pequena, com poucos quarteirões, mas já é uma cidade. E nesta cidade a gente começa a história com um grande discurso de ó, agora é um ponto interessante, importante que a gente tá tendo agora. É um momento em que já chegou muito mais gente do que os enviados na missão inicial. Os enviados nessa missão inicial são os chamados de os 100 primeiros, né? E já vivem em Marte mais do que os 100 primeiros. E a gente começa então com o personagem Frank Chalmers, Frank Chalmers, né? Alguma dessas pronúncias. Dando o seu discurso, Frank Chalmers, depois a gente vai saber um pouco mais dele no segundo capítulo, mas ele é um dos líderes dessa cidade de Marte. E a gente vê, depois dele discursar, o outro líder, que é o John Boone. E o John Boone, este capítulo, é todo narrado a partir do ponto de vista do John Boone. Não é exatamente em primeira pessoa, não é ele falando e narrando, mas é uma terceira pessoa que segue este protagonista. Depois, nos outros capítulos, cada capítulo, aparentemente até agora, já estou no terceiro capítulo, cada capítulo, um personagem conduz a ação. E esse narrador em terceira pessoa não é um narrador onisciente, que sabe de tudo. Ele sabe o que este personagem está vendo e visualizando. É um tipo de narrativa interessante. Este primeiro capítulo, então, a gente tem a história contada a partir do ponto de vista do John Boone. E o que está acontecendo? Primeiro que o John Boone, você vê que ele se sente ressentido em relação ao Frank, ao Frank Chalmers, porque o Frank é um herói americano, típico loirão, queixo quadrado, sabe? E ele é um cara que não é padrão, ele se sente esquisitinho. E começa com essas reflexões dele, ele incomodado com alguma coisa, a gente ainda não está entendendo o que é. Enquanto ele está incomodado e andando, a gente vai conhecendo o ambiente. Ele faz um trabalho bem interessante, o autor, de mostrar o espaço de uma forma orgânica, conforme o personagem vai andando e explorando as coisas. Mas logo a coisa avança e a gente vê que o John Boone está organizando uma conspiração com os muçulmanos que estão vivendo nessa cidade de Marte. Porque os muçulmanos acreditam que eles estão sendo preteridos na cidade, a voz dele, o que eles querem expressar religiosamente está sendo oprimido, porque é como se o Frank quisesse uma sociedade científica em Marte e banisse as religiões. Então está começando a ter esse tipo de questões culturais nessa nova comunidade que se formou em Marte. Vai ser a utopia sonhada pelo Frank, o mundo da ciência? Ou não? Vai ser uma sociedade nova, com cultura nova, ampla e não planejada apenas. Então isso começa a ser apresentado. Então você vê que há questões muito interessantes no livro. ele pega fundo nessas questões mesmo de o que constrói uma sociedade, o que constrói as características de uma sociedade, qual que é esse desafio de ir para um novo mundo. Claro, pensando que atualmente a gente está planejando as primeiras viagens tripuladas para Marte, tem planos aí de colonização de Marte, esse livro cai como uma luva e ele tem uma pegada bem hard science, ou seja, ele tenta ser cientificamente acurado, tá? Não é assim absolutamente hard, ele fala de detalhes técnicos específicos, mas tudo o que ele apresenta, ele tenta ser cientificamente acurado, o que é bem interessante, tá? Bom, o John Boone, então, planeja se juntar com os muçulmanos. Na verdade ele fala, olha, eu vou tentar conversar com o Frank mais uma vez, ele não ouve, se ele ouvir a gente tenta resolver, mas se não a gente vai ter que fazer alguma coisa. E o que é isso? Fazer alguma coisa é assassinar o Frank. E ele não é simplesmente assassinar, é causar uma revolta dos muçulmanos, né? Então é uma revolta que eles chegam, quebram as coisas e matam o cara. Mata como? Deixando ele envenenado. Eles têm o ambiente externo, que não tem oxigênio para respirar, que é um ambiente fora da bolha, mas tem um ambiente intermediário, que são as fazendas, que o ar é suficiente para a criação de plantas, mas não para respirar. Então se você for jogado lá, você vai morrendo lentamente, sendo envenenado pelo ar do lugar. Não é como se você, sei lá, fosse exposto e dentro de Marte a falta de pressão fizesse você, sei lá, explodir os olhos e morrer rapidamente, né? Então enquanto o John Boone está correndo, será que eu devo ou não? A gente vê um dilema dentro dele, porque ele acha que é algo que ele precisa fazer, mas não fica muito claro se ele quer ou não. Em alguns momentos ele parece ser um personagem simplesmente invejoso, mas depois parece que tem alguma outra coisa ali, tem camadas. Ele está só usando os muçulmanos para as ideias do que ele quer, para conseguir poder nessa nova sociedade? Ou ele realmente tem interesses por trás? Fora isso, a gente vê ele tentando encontrar com a Maia, nova personagem, Maia Toitovna. Até agora, no terceiro capítulo, esses três parecem ser os principais protagonistas. A Maia, depois a gente vai conhecer um pouco mais, mas nesse primeiro capítulo a gente só sabe que houve alguma coisa entre eles. e o John Boone parece que sente falta com ela, quer conversar com ela e ela nunca está próxima a ele. E ela fala com o Frank, por que a Maia está longe, sabe? Algumas coisas assim. E no final, nessa noite de comemoração deste evento, não sei exatamente o que é o evento, não ficou claro para mim se é a chegada de mais visitantes no assentamento. Parece mais do tipo, a gente concluiu uma fase, quase como a expansão da cidade, a gente atingiu esse nível de expansão do processo de terra, formação de Marte. Então, o primeiro ponto é a gente estabelecer uma cidade grande e eles finalmente conseguiram isso. A cidade está habitada, parece que é algo assim, mas não fica muito claro para mim o que é isso só neste capítulo. Imagino que nos próximos deve ficar mais claro. Bom, ele encontra a Maia e o plano já está rolando. Ele já deixou tudo acertado, já mandou quem manipulou as pessoas certas, já disse que, olha, não teve jeito, quem vai fazer, vai fazer. Claro, nesse meio tempo ele tenta conversar com o Frank, só que é uma conversa que não é uma conversa direta, é uma conversa nas entrelinhas em que um fica soltando indireta para o outro e não há uma conversa sincera. E será que é possível uma conversa sincera? Outro ponto interessante. E isso é só política ou tem algo a mais? Tem questões pessoais aí. Bom, ele encontra com a Maia e ele começa a conversar com a Maia e ele pergunta o que foi aquilo na nave, o que a gente teve na nave, o que aquilo significou para você? Ela fala, coisa de espaço, sabe? Uma coisa do tipo, ah, o calor do momento. Aí, de repente, começa a soar alarmes de emergência. Eles vão atrás, vê que está rolando a baderna, a revolta. E aí eles ficam, meu Deus, o Frank, cadê? Aí demora até o pessoal achar. O John Boone já sabia, mas ele finge que está ajudando eles a pensar na solução. E no final eles descobrem que o Frank estava dentro da fazenda. Encontram o corpo dele já caído, já aparentemente sem vida. Carregam o corpo, tentam levar para o hospital, mas não conseguem salvá-lo. E ele é declarado morto. E aí a Maia fala, bom, pelo menos parece que é o que você queria, né? Ganhar o espaço. E nesse momento o John Boone fica puto e fala, você não sabe de nada. Quem é você para achar que sabe o que eu estou pensando ou deixando de pensar? E assim acaba o primeiro capítulo. E aí no segundo capítulo, a gente vai falar na semana que vem, mas só para dar um gostinho, é um capítulo que volta aí sim para o princípio de tudo que acontece. Que é a formação das equipes para ir para Marte. Então, me digam o que vocês acharam dessa iniciativa. Se você achou que eu entendi alguma coisa errada nesse capítulo, se você quer acrescentar algo que você achou importante, deixa aí nos comentários, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.